Eu Fico Cansado De ver a maldade no meio da rua Aqueles que ganham a vida Daqueles que perdem as suas É gente que quer o mal Pra gente que faz o bem É gente de dignidade Que vive com medo de quem não tem Diziam que eram coitados Amordaçados pela censura Agora desfilham nas bancas Imprimem a própria ditadura Pobre de tibet-saida Ai, de ticorazim Dessa nossa garganta Virá o juízo do teu fim Antes mesmo de toda guerra É antes mesmo da nascer No princípio era o verbo E o verbo era Deus Eu sei que eu vou viver Um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés Deus Sei que eu vou viver Um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés O meu país aos teus pés A verdade é a TNC Do ensino mundial legal Começa mais um seminário Esse canto, esse jornal O homem do mundo moderno Tama a paz e tão global Voltou na idade da pedra Ou voltou para a necertal? Ainda não fiquei louco Meu cérebro vive em paz Não preciso aprender quem eu sou Nas pobres páginas dos jornais Eu prego, canto e louco Fico roubo de profetizar Enquanto eu tiver fôlego Enquanto eu respirar Agora liberdade é tudo que eu quero viver He took me from the jail to the holy house of rock Eu sei que eu vou viver Um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés Deus Sei que eu vou viver Um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés, Deus Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés, Deus Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés, Deus Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver O meu país aos teus pés O meu país aos teus pés